E aqui já para ir terminando o último ensaio, este é um ensaio que levamos em Hernandarias já hace 4 anos, já estamos com 4 anos evoluando A lá esquerda um bloque com calcário e a lá direita aqui é um bloque que não há recebido calo, já hace 4 anos que não leva calo, esta franga, certo? E dividido aqui, zero fertilizante, doses normal e doble doses E outra vez, 4 variedades de soa aí, interactuando com este cenário, certo? Então nós teremos 4 variedades, com e sim calcário, 3 niveles de fertilização e arrancamos isso em 2019 Está um pouco complexo aqui o quadro, mas eu lhes vou explicar com um pouco mais de calma aqui Nesta primeira tabla, teremos os 4 cultivares, com e sim calma, mirando apenas a resposta da encalada, certo? Tuvemos aqui um incremento em la cultivar número 4, por exemplo, sem calcário e com calcário Ela teve um incremento de 736 kg por hectare, que foram 20% E la cultivar 2 também 25%, certo? La cultivar número 1 e número 3, elas responderam ao calcário com 16% de rendimento Ou seja, são mais rústicas, são menos responsivas, certo? São mais adaptadas a ambientes de barra fertilidade Enquanto que a cultivar número 12 e número 4, eu sim ou sim tendria que ponerlas em ambientes de alta fertilidade corrigida Quando miramos a tabla número 3, ali está a resposta ao fertilizante, certo? Como temos parcelas com e sim fertilizantes, conseguimos ver ali que a cultivar número 1 E dentro ambiente com calcário e com fertilizante, ela teve uma resposta de 15% Mais de 500 kg de grãos por hectare Enquanto que a cultivar número 4, ela teve uma resposta de apenas 110 kg por hectare, 3% Ou seja, a cultivar número 4 é altamente responsiva à presença de calcário Mas ela usa muito bem o fertilizante, a fertilidade do suelo Não é tão exigente em fertilidade Mientras que a cultivar número 1, ela é mais tolerante à falta de cal Mas ela é muito responsiva à presença de fertilizantes, certo? E se vamos ao suelo ácido? Aqui, a parte do campo que não recebeu calcário, como e sim fertilizante Outra vez, a cultivar número 1, se mostrou ela mais responsiva a fertilizantes Aumenta a dose de fertilizantes e vai produzir mais E a cultivar número 4, não respondeu a fertilizantes Ou seja, essa cultivar número 4, se já tem um suelo ácido, certo? Suelo ácido, que compõe na fertilidade, não necessita obter grandes doses de fertilizante nela Talvez seja um pouco complexo o que estou chamando aqui, pero apenas... Seguindo com essa mensagem, vem na cabeça As variedades respondem de maneira diferente A presença de calcário e a presença de fertilizantes E quando cruzamos essa informação Nós conseguimos separar no e-mail variedades responsivas e pouco responsivas E se eu tenho essa informação mapeada, eu posso mirar o mapa de fertilidade do meu campo E agora, colocar as cultivárias mais adequadas em cada zona do meu campo A nutrição da planta, a nutrição adequada, faz com que a fisiologia da planta também cambe Nesse experimento em Santa Rosa do Mundo aí E no mesmo ano, 2021, certo? Tuvimos no testigo uma fertilização convencional de mape com cloruro de potássio E uma fertilização mais completa Que entre o mape, potássio, azufra e magnésio, certo? Um produto já mais completo, com alguns micros e tal A produtividade do testigo 4 mil e água, 5 mil e 200 no centro e 5 mil, em casa 5 mil e 500 a cada E nesse paquete nutricional mais pesado, vamos dizer, mais completo O que significam essas fotos? Temperatura da parcela Quanto mais quantidade de rojo, significa temperatura mais caliente Então, se a planta que estava com a fertilização mais deficiente Era também plantas que suportavam menos o estresse térmico Quando nós outros fertilizamos já com potássio Com uma boa quantidade de potássio A planta conseguiu melhorar seu suporte, a temperatura E quando colocamos potássio, azufra e magnésio em boas cantidades Mude umas zonas rocas aí e aumentou a produtividade, certo? Então, ele vê que o equilíbrio nutricional e um paquete de nutrientes mais completo Mejoram a fisiologia da planta e da produtividade E essa é a última pantalla, já para ir terminando, né? Se era para declarar um esquema Apenas para atender em atenção, né? Que são as coisas que deveríamos mirar Em cada fase, ou pelo menos em umas 3 ou 4 fases do cultivo Em pré-sembra Podemos aplicar potássio e boro tranquilamente, certo? Excepções em suelos muito arenosos Onde há o risco de lavado, né? Ou erosão Mas em linhas generales, em pré-sembra Podemos em suelos aplicar todo o potássio que a soja necessita E o boro, certo? E no momento de la siembra Fósforo, potássio e talvez micros Dependendo do fertilizante que você está utilizando Então, se no momento de la siembra Não devemos poner fósforo, potássio e micronutrientes Em V3, V4 Se não ser isso A aplicação de potássio é pré-sembra E do campo necessita potássio Então você poderia entrar agora Com a aplicação em V3, V4 Isso a banda em suelo E suelo termina aí, certo? Mas tá V3, V4 Tendríamos que haver rede O todo lo que deveríamos ser Ele vender suelo Parte aérea em semilha, certo? Em semilhas Em tratamento de semilhas Como vocês sabem Cobalto, molimineiro Às vezes níquel E bioestimulantes, certo? Hoje, há uma infinidade de produtos Muito bons produtos Que já se comprovaram Que se aplica na semilha E na planta enraiza Vai melhorar o enraizamento Então, é interessante Estar estimulando o enraizamento Desde a semilha Em V3, V4 Mas é o momento de entrar Oro, cobre, cinque, manganês Cobalto, molimineiro Também em foliar E eventualmente níquel, certo? E você pode também aplicar Magnésio foliar em V4 Ali em V3, V4 E nos bioestimulantes Ou reguladores Veretáveis Para estimular Engalhamento Enfim Proteção Proteção contra estresses Recuperação de estresses Entre Vamos dizer Entre V5 V6 V8 Até F1 Seria o momento Que um reforço Com micronutrientes Vendria bem E aí entraria outra vez Oro, cobre, cinque E o magnésio Pode ser posicionado outra vez E ao final Llenado de granos Cobalto e molimideno Por que cobalto e molimideno E F5? Porque há um pico De fixação biológica Outra vez De risóbios Em F5 Adelante, certo? Então, o cobalto e molimideno Vendria para melhorar A fixação De nitrógeno E o metabolismo De nitrógeno Na planta E o cobalto Também é um retardador Vamos dizer Dela senescência Precoce Dela sobra Então, se funciona Como Mantener a uva verde Por mais tempo E o magnésio Também Tende efeito Em enzimas Importantes Dela planta Tanto de tolerância Ao estresse Quanto de A fixação biológica Então, se o magnésio Vendria bem E também O magnésio E o potássio Também Ela faz Derenado de granos Não é só Um efeito Cantitativo Certo? Não vamos Jamais vamos conseguir Colocar magnésio Potássio Via foliar Na quantidade Que a planta De sobra Necessita Estes dos minerais Eles terem possibilidade De dar Um estímulo Fisiológico Muito importante Nesse momento De gerar De granos E poder Ajudar A incrementar O rendimento Bom, senhoras e senhores